Daniel capítulo 5 A escritura na parede O rei Belsazar deu um grande banquete a mil dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos mil. Enquanto Belsazar bebia e apreciava o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tirara do templo que estava em Jerusalém para que neles bebessem o rei e os seus grandes, as suas mulheres e concubinas. Então trouxeram os utensílios de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus que estava em Jerusalém e beberam neles o rei, os seus grandes e as suas mulheres e concubinas. Beberam o vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. No mesmo instante apareceram uns dedos de mão de homem e escreviam, de fronte do candeeiro, na caiadura da parede do palácio real. E o rei via os dedos que estavam escrevendo. Então se mudou o semblante do rei e os seus pensamentos o turbaram. As juntas dos seus lombos se relaxaram e os seus joelhos batiam um no outro. O rei ordenou, em voz alta, que se introduzissem os encantadores, os caldeus e os feiticeiros. Falou o rei e disse aos sábios da Babilônia. Qualquer que ler esta escritura e me declarar a sua interpretação, será vestido de púrpura, trará uma cadeia de ouro ao pescoço e será o terceiro no meu reino. Então entraram todos os sábios do rei, mas não puderam ler a escritura nem fazer saber ao rei a sua interpretação. Com isto se perturbou muito o rei Belsazar e mudou-se-lhe o semblante e os seus grandes estavam sobressaltados. A rainha mãe, por causa do que havia acontecido ao rei e aos seus grandes, entrou na casa do banquete e disse Ó rei, vive eternamente. Não te turbem os teus pensamentos, nem se mude o teu semblante. Há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos. Nos dias de teu pai, se achou nele luz é inteligência e sabedoria, como há sabedoria dos deuses. Teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, ó rei, o constituiu chefe dos magos, dos encantadores, dos caldeus e dos feiticeiros, porquanto espírito excelente, conhecimento e inteligência e interpretação de sonhos, declaração de enigmas e solução de casos difíceis, se acharam neste Daniel, a quem o rei puser o nome de Belsazar. Chame-se, pois, a Daniel, e ele dará a interpretação. Então Daniel foi introduzido à presença do rei. Falou o rei e disse a Daniel, És tu, aquele Daniel, dos cativos de Judá que o rei, meu pai, trouxe de Judá? Tenho ouvido dizer a teu respeito que o espírito dos deuses está em ti, e que em ti se acham luz, inteligência e excelente sabedoria. Acabam de ser introduzidos à minha presença os sábios e os encantadores para lerem esta escritura e me fazerem saber a sua interpretação. Mas não puderam dar a interpretação destas palavras. Eu, porém, tenho ouvido dizer de ti que podes dar interpretações e solucionar casos difíceis. Agora, se puderes ler esta escritura e fazer-me saber a sua interpretação, serás vestido de púrpura, terás cadeia de ouro ao pescoço e serás o terceiro no meu reino. Então respondeu Daniel e disse na presença do rei, Os teus presentes fiquem contigo e dá os teus prêmios a outrem. Todavia, lerei ao rei a escritura e lhe farei saber a interpretação. Ó rei, Deus, o Altíssimo, deu a Nabucodonosor, teu pai, o reino e grandeza, glória e majestade. Por causa da grandeza que lhe deu, povos, nações e homens de todas as línguas tremiam e temiam diante dele. Matava a quem queria e a quem queria deixava com vida. A quem queria exaltava e a quem queria abatia. Quando, porém, o seu coração se elevou e o seu espírito se tornou soberbo e arrogante, foi derribado do seu trono real e passou dele a sua glória. Foi expulso dentre os filhos dos homens. O seu coração foi feito semelhante ao dos animais e a sua morada foi com os jumentos monteses. Deram-lhe a comer erva, como aos bois, e do orvário do céu foi molhado o seu corpo até que conheceu que Deus, o Altíssimo, tem domínio sobre o reino dos homens e a quem quer constitui sobre ele. Tu, Belsazar, que és seu filho, não humilhaste o teu coração, ainda que sabias tudo isto, e te levantaste contra o Senhor do céu, pois foram trazidos os utensílios da casa dele perante ti, e tu e os teus grandes e as tuas mulheres e as tuas concubinas bebestes vinho neles. Além disso, deste louvores aos deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não veem, não ouvem, nem sabem. Mas a Deus, em cuja mão está a tua vida e todos os teus caminhos, a Ele não glorificaste. Então da parte dEle foi enviada aquela mão que traçou esta escritura. Esta, pois, é a escritura que se traçou. Mene, Mene, Tekel e Parsim. Esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e deu cabo dEle. Tekel, pesado foste na balança e achado em falta, Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos Medos e aos Persas. Então mandou Belsazar que vestissem Daniel de Púrpura e lhe pusessem cadeia de ouro ao pescoço e proclamassem que passaria a ser o terceiro no governo do seu reino. Naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos Caldeus, e Dario, o Medo, com cerca de sessenta e dois anos, se apoderou do reino.